Galera, rota RP46, é uma rua que eu nunca tinha passado pela primeira vez, e ela tem umas paisagens deslumbrantes aqui com vários morros, parecia ele até um tipo de um canyon, né? Olha só, é muito alto aqui, uma altitude acima de mil metros, e ali a gente passou entre aqueles morros lá, o carro vindo, não sei se dá pra ver no vídeo, lá por trás, ele vai lá costeando, lá atrás tem neve, tem a laguna, é um lugar bonito pra você passar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, isso aqui é Argentina. Que maravilha, cara, maravilhoso. A gente tá subindo, vocês conseguem ver que a gente tá praticamente a altura dos montes. Isso aqui é deserto Argentina em direção a Patagônia Argentina. Nós estávamos vindo de Teuquento, passamos por Zapala, estávamos indo em direção a São Martins de Los Angeles, quando nós avistamos uma placa falando a 25 km do Laguna Blanca. E aí nós pegamos, saímos da Rota 40 e fomos em direção a Rota RP 46. E cá estamos. E, cara, tá sendo uma das paisagens mais incríveis da viagem toda. Dá vontade de parar todo momento e aqui do lado, ó. Vou até mostrar pra vocês a amostra italiana. É, mano. Olha isso, cara. Porque tá muito fantástico isso. Olha isso, gente. Cara, isso tá sem zoom nenhum. Tipo, tá simplesmente... Olha isso. Cara, sério. Dá vontade de simplesmente sair aqui correndo assim, ó e subir lá. A Roberta tá bem louca. Olha isso. Obrigado. Que lugar massa. Olha aqui. Onde que eu tô? Tem um lugar junto. O carro lá. Que massa, velho! Galera, essa é a visão mais incrível que a gente tá tendo dos borros com neve a gente chegar perto. Cara, eu não tô acreditando, velho. E olha que eu não sou histérico com a Thalia. Mas, velho, isso aqui tá incrível, cara. É que eu sou tipo assim, uuuuuh! Não, amor, isso aqui tá uma manifestação da criação de Deus que é surreal, cara. Sério, gente. É porque o sol tá a favor, né? Isso favorece a visão. Olha isso, olha isso, olha isso, gente. Sério, você brincadeira. Tá tudo tremendo, meu bem. Segura firme com a mão firme. Ah, claro. Meu Deus. Acho que tá aqui pro lado agora, a gente vai virar aqui. Vai virar aqui, olha isso. Tá tudo tremendo, meu bem. Segura firme com a mão firme, isso aí, não na ponta do dedo. Como que eu vou segurar firme? Com a mão, se eu pegar com a mão completa, vai segurar firme. A vista mais bonita do rolê, ela veio, né? Galera, isso aqui é deslumbrante, cara. É uma parada surreal, assim, ó. A olho novo, vocês não estão entendendo. Ao vivo, ela é muito melhor do que... Se você tá achando bonito no celular, cara, aqui é muito mais, tá? A gente fez a... Tava indo pra lá, a gente fez a volta, porque é muito bonito, cara. Tá ligado? A gente tá voltando o rolê pra... Só pra ver essa visão aqui, ó. Siga na direção leste na Ruta Provincial 46. Continue na Ruta Provincial 46 por 51 quilômetros. Galera... Ai, ai... Quero viajar o mundo, cara. Meu Deus, mas é muito lindo ali. Parece que a gente tá dentro da montanha, e é assim, ó, sem explicações. Essa ali era a parte mais bonita que a gente falou pra vocês, é a parte mais bonita. O sol tá a favor, aqui é bonito, mas o sol tá contra. É. Ó... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto